e lá vamos torrar o 10 de cash o que usar meu pé matar alguém pelo momento não precisa é isso aí galera do algo, essas coisas que tu mais precisa personagem 120, essas coisas ele mata não, 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 se você estudar 120 não vai no meu jogado não, não, não ai não erras o meu oi esse carro botuta, oi ele não para deu vou desligar a internet e o celular deu um tá louco meu tá ok vamos continuar o vídeo aqui vamos torrar olha ele o nico olha o viciado que viciado minha patente não é essa vou mandar tipo mandar para ele não sai liga o TS vai dar merda tá, vamos torrar então vamos torrar o 10 mil tá aí a comprar algo primeira coisa começa a primeira coisa né todas as coisas aí né olha aí olha a primeira coisa né melhor na sua frente compra essa daqui ó isso aqui é melhor que essa mas compra mais barato né não, mas aquele gol de aí vamos ver se olha que tá aquela uau eu não venho não, eu não venho não precisa comprar com o gol mas consegue é de gol de carai 8 mil como é o que tem muito suficiente 10% segundo eu paro caramba com o coração eu acaro a conversa você que é boa deixa eu ver que ama essa é amarelo quanto é amarelo você vê quanto é 7 dias 7 dias 7 dias calma aí eu escolho calma 7 dias que eu quero 7 dias tá ficando louco é boa essa arma é boa sim é bom cara ela tem 4 filha olha tá que eu pegar 30 dias que foi meu não viaja tá aqui é mais essa aqui por ok eu não viaja não está que deseja equipar agora não para confiar e com seu querido ok tá compreendo ao compreendo ao falar a crise qual mais que eu pego então só o fuzil que mata contigo já tem 9 mil cara não tem 9 mil só o compacto o cash qual a qual que é melhor olha aqui dano cara só é o dano aqui que eu falava que dá bastante dano é que eu pegar 1,95 dano isso aqui um tiro quanto é que é isso vai sobrar dois mil e pouca não paga tudo isso por sete dito não 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 comprei nada ontem só que eu fiz eu peguei comprei aquele passaporte o que ele saiu da sala que o que o melhor massa que tem eu sei que é pra que é de caviar peraí vamos ver essa aqui acho que é melhor essa eu não lembro acho que essa aqui que as meninas vamos ver onde é que tá ela tá eu vou ativar aquela lá vamos ver a cabeça não precisa usa tu carro assim então caça por aí tá louco bom dia só vai ter me pouco não a cabeça a de macaco ela falou que é boa vamos ver que é que acabou mas é um malfato ela dá no coração que dá uma vez mais um pouco 7 dias já vai bala de ferro disse que é bonca calma aí aqui comprou outra coisa ela toca de arma que comprei é um vale que merda o que pegar a arma do outro nossa eu vou pagar assim eu acho que tá legal de gastar galera vamos rolar agora vamos rolar uma partida pelo menos a sala cheia olha que tá aqui aqui ó vamos entrar no Google mesmo eu não a cara é muito o que que comigo nada Google é só mais deles que ele é bom esse demônio Google o coro 73.1 o gol 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 o que que é isso cai o seu jogo jogar meu o meu vou matar mais que ele é meu eu não tive nenhum eu acho que é do homem não tive nenhuma pistola eu tô o chão que derramando o copo e aí pra testar depois depois carai que bugação a travou falei ou bagulha aos casos muito fracos o gravador tá bugando bagulho velho oi a caminha rápido e aí tô grandão caminha rápido deixar um carregar que emoção oi viu quando ele matou 70 vezes maluco acho que é hack velho eu não sei hack mano o nicholas é bom cara medioclon psr não é hack for nenhum ele está falando que o rato é uma menina é meu, é meu uuuhm passar bem só o novo apelido velho vai eu fiquei segundo cara que merda matei só 4 agora quer ver ele joga for a gravação oi meu galera mas vamo te curto vamos ver se ele joga bem pum 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 ae beleza